Olá, meus amigos! Eu sou o Marco Aurélio e este é mais um unboxing misterioso. Desta vez, nós temos aqui esta caixa de volume grande, mas também um peso bastante baixo, então parece que é pesado. Se fosse uma compra de livros, realmente seria muito. Mas, por incrível que pareça, é uma das maiores caixas que nós já recebemos na Amazon. Então, a abertura, e para isso nós estamos aqui munidos com os nossos apetrechos. Então, o remetente é a Amazon. Não sei por que motivo, está marcado aqui Mateus, não sei porquê. Mas, então, vamos lá. Inclusive, chegou bastante rápido. Levou algo em torno de cinco dias para chegar aqui. Eu acho que foi a entrega mais rápida que eu já tive aqui, por parte da Amazon e por parte de qualquer compra pela internet. Mas, então, vamos lá. Inclusive, eu até fui surpreendido. Vamos lá. Vamos providenciar aqui. Esta faca aqui está completamente cega. Precisamos encontrar aqui um afiador de facas, mas, por incrível que pareça, aqui na cidade nós não encontramos nenhum afiador de facas. É inacreditável. Quando eu era criança, era super comum a gente via afiador de facas e tesouros em todos os lugares. Mas, aqui na cidade, nós não encontramos. Não tem. Vamos ver, então. Ok. Apenas uma caixa aqui. Então, continuamos aqui no mistério, sem saber do que se trata. Vamos ver aqui. Aqui nós temos umas figuras... Uma caixa bem... Uma figura bem interessante. E você vê que ela não vai... Ela não vai se repetindo, né? Ela não é cíclica, não é tile, tipo azulejo, que vai repetindo. Então, alguém desenhou isso aqui. Vamos dar uma olhadinha melhor aqui. E já está abrindo aqui, aliás. Ela não... Ela não veio aqui bem... Bem presa. Vamos tentar ajeitar aqui. Ela não veio aqui bem travada. Vamos lá. Ok. Capricharam aqui no desenho. Ok. Então, vamos virar aqui. Marca Morsh. Capacete. Semi-pro. Tamanho M. Xiii, agora complicou, hein? Porque lá quando a gente... Lá não tinha a descrição de tamanho. Então, agora realmente estamos preocupados. Talvez nós tenhamos perdido essa compra aqui. Infelizmente. Lá não tinha a descrição no site da Amazon. Dizia apenas tamanho adulto. Realmente, comprar essas coisas pela internet é muito arriscado mesmo. E às vezes você pode aí perder o seu investimento. Então, vamos ver aqui. Ok. Vamos lá, então. Aqui ele veio fechado de forma errada, mas tudo bem. Opa. Já está saindo aqui. Bom, o tamanho aqui parece que é o tamanho normal. Ou não, hein? Será que é o tamanho correto? Mas parece que sim. Vamos ver aqui. Temos aqui os pinos. Vamos retirar aqui as caixas aqui para não ficar tomando o espaço. Essa marca aqui é conhecida. Isso daqui parece que é um... É uma peça que fica no queixo, parece. Não sei o que é isso aqui. Vamos ter que analisar melhor aqui o que é cada coisa aqui. Vamos ver aqui a trava. Ok. Agora, o que é essa peça aqui no centro? Tem aqui um velcro. Vamos ver aqui. Tem um velcro. Muito estranho, hein? Por que será que tem isso aqui? O que será que é isso? Ele gira aqui? Ah, isso daqui é o que faz esse movimento aqui. Ah, então isso daqui é um ajuste. É um ajuste para prender bem na cabeça. Vamos fazer uma comparação com o outro capacete que nós temos aqui. Vamos ver então. Aqui está. O antigo. Vejamos aqui. Parece que é... Esse daqui é menor mesmo. Dá para ver que ele é bem menor. É visivelmente menor. Infelizmente. Parece que foi uma compra perdida aqui pela Amazon. Mas é incrível. O site dizia lá que era tamanho adulto. Não tinha informação sobre tamanho médio. Isso daqui também. Não sei se vai sair. Nossa, acho que está bem fixo. É, mas infelizmente. Parece que não vai servir. Vamos aqui fazer a prova. Pois é. Acabamos de verificar. Realmente não entra na cabeça mesmo. E é uma pena. Porque o site ali, ele descrevia como tamanho adulto. E não é. E no site, na Amazon, não havia nenhuma descrição sobre tamanho M. Então foi dinheiro perdido. E esse tipo de coisa aqui não tem para comprar aqui na cidade. A gente vai ter que viajar lá para a capital. Realmente assim fica difícil. Mas então, pessoal, vamos ficando por aqui. Nos encontramos na próxima. Até mais. Tchau.